Amigos e amigas da Nova TV, uma situação que causou comoção no município de Nova Friburgo foram diversos pássaros encontrados mortos na rua do Arco, esquina com a Avenida Campesina no centro de Nova Friburgo. Aí você tem o registro dos internautas, dos animais encontrados mortos. Segundo informações do internauta, animais inclusive caíam das árvores já mortos e muitos deles foram levados pelo rio. A suspeita, meu amigo, minhas amigas telespectadores da Nova TV, é que os animais foram envenenados. Por outro lado, também existe a preocupação em relação à chamada febre amarela que atingiu alguns primatas na região, diagnosticados com a febre amarela. Inclusive, alguns seres humanos pegaram essa doença vindo a falecer. De qualquer forma, fica aí o registro para o telespectador e as autoridades devem pegar esses animais e realizar o exame para tentar identificar a causa da morte desses animais. Nosso telefone é 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-0907-01. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo e região.